Música 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 Eu gosto da casa. Sim, eu vi. Sim, eu vi. Paraíba masculina, mulher macho, sim, senhor. Eita, eita, mulher macho, sim, senhor. Eita, eita, mulher macho, sim, senhor. Quero me cantar comigo, pai. Eita, eita, mulher macho, sim, senhor. Eita, eita, mulher macho, sim, senhor. Eita, 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 mulher macho, sim, senhor. Eita, 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 eita. Eita, eita, mulher macho, sim senhor 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 Obrigado.